Uma mulher morreu depois de ser arrastada por uma enxurrada em Goiânia. Ela chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu e faleceu no hospital. Paulo Henrique Santos, as imagens são fortes, né? Boa tarde, Salsi. Boa tarde a todos. Sim, são fortes. A vítima tinha 41 anos. O marido ainda tentou salvá-la, mas infelizmente não conseguiu. As imagens mostram o momento em que o homem, desesperado, tenta salvar a mulher com a ajuda de um caminhoneiro. O vídeo foi gravado por testemunhas. Segundo os bombeiros, o casal passava de moto pela região, quando foi surpreendido pela enxurrada do temporal que caía em Goiânia. O homem disse que conseguiu se salvar segurando em um arame. Já a mulher ficou presa em uma cerca. O corpo de Daniela Magalhães foi levado para Paraíso do Tocantins, onde vai ser sepultado. Salsi. Obrigada, Paulo Henrique.